Era uma vez, ouvia que eu era feia Disse a vadia que o macho queria me comer toda Disse meu rosto estoura a bunda foda Igual o cheque a grana empilha Joias em mim é lanterna Tô acesa a noite em toda Mete com esse bombom, faz ele agir certo Cara pobre não merece xota, é tá certo Grana alta saindo do Bentley Bent Chega barde de Valenciaga De volta e cês tão fodido Eu disse grana alta saindo do Bentley Bent Regra cara bolsa, burn to party De volta e cês tão fodido Se subiu, então subiu, então subiu, então prendeu Faço a festa a esquentar e o seu corpo balançar Dizem que foda comigo, a chance é que talvez não vá Se eu tivesse um pau como um pirulito iria chupar Putar sua fala um falso aneis Dão karatê na sua cara Tô sempre estourando as merda Pegando e soltando as merda Vou brigar com ele, pois meu homem ama a vadia Tó fica, mano tão brigando, vocês tem que entender Se não tem anel no dedo, não vai entrar no meu Instagram Disse meu rosto estoura a bunda foda Igual o cheque a grana empilha Joias em mim é lanterna Tô acesa a noite toda Mete com esse bombom, faz ele agir certo Cara pobre não merece xota, é tá certo Grana alta saindo do BentleyBank Tega party de Balenciaga de volta e cês tão fodida É a grana alta saindo do BentleyBank Tega cara bolsa Burkin Barney de volta e cês tão fodida Se subiu então subiu então subiu então prendeu Vadias não fodem comigo agora eu sei porque Sua bunda suja fedorei tá com conjuntivité Vadia quer causar até eu ir na porta dela Falar vadia sai tá com bafo do sexo de égua Botei nele agora nunca mais vai ser o mesmo Tá doa em minha bunda pro que eu gosto é da dor Meteu no meu bumbum disse que bom que cê gozou Se o cara tivesse um gêmeo deixa ventra logo os dois Grana alta saindo do BentleyBank Tega party de Balenciaga de volta e cês tão fodida É a grana alta saindo do BentleyBank Tega cara bolsa Burkin Barney de volta e cês tão fodida Se subiu então subiu então subiu então prendeu Tem que ter segurança sem rosto sem transa